Fala turma, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre interfaces em Go, tá? Bom, quem vem do mundo de outras linguagens de programação, Java, .NET, PHP, linguagem que tem interface do modo tradicional, tá acostumado a aprender, inclusive na faculdade, nos cursos, a gente aprende que pessoa é uma super classe, embaixo a gente tem professor, coordenador e outras características onde a gente acaba usando interface e tal, né? Ou animal, cachorro e gato, que é o exemplo que eu vou usar hoje aqui, tá? É bem em Java style mesmo, essa forma de trabalhar com interface e tal, tá? Em Go, o pessoal sugere que seja um pouco diferente, tá? Eles chamam isso, por exemplo, de Java style em Go, onde a gente define a interface, define o tipo que vai preencher as interfaces e define os métodos que satisfazem os métodos da interface. Então, é literalmente nessa ordem, né? Em Go, eles encorajam que seja um pouco diferente, assim. Eles têm um foco um pouquinho mais em definir os tipos e definir a interface que preenche os casos de uso. Então, é um pouco mais focado na ação. Eu vou fazer na sequência um outro vídeo falando um pouquinho mais das interfaces em Go. Mas hoje aqui eu vou mostrar pra vocês a interface propriamente dito, como a gente aprende lá no Java normal, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui alguns packages, tá? Então, eu vou criar aqui o package... É... O pacote, né? Animals, tá? Vou criar aqui um outro pacote chamado circles, tá? Então, animal e circo, tá? E dentro de animal, eu vou criar aqui as minhas classes. Então, eu vou criar aqui o dog.go. Vou criar aqui o cat.go.go, tá? Então, em animal, né? Então, eu vou botar ele no meu package aqui, que é o package animals, né? Vou criar um struct pro cachorro, né? Pro dog. Então, eu vou criar aqui um struct, tá? Dentro desse struct aqui, então, eu vou ter apenas um name, tá? Então, name, struct, tá? E a mesma coisa eu vou fazer pro gato, né? Então, o gato é a mesma coisa e o gato vai ter um nome, tá? E o cachorro aqui, ele vai ter um método, tá? Que vai ser funk a.dog. Então, vai ser um método a.dog, o método do cachorro, né? Que ele vai chamar de speaks. Tá? Então, a forma como o cachorro fala, tá? Então, eu vou criar esse cara aqui. E aqui dentro eu vou criar um return. Vou criar um return desse método, que vai ser a.name, pra ver qual é o nome do cachorro, tá? E eu vou dizer aqui que au-au, tá? Então, o cachorro faz au-au. O gato é a mesma coisa, né? O gato é a mesma coisa. O gato speaks, então, cat speaks. O cat nená, só que o cat faz miau. Miau, tá? Então, beleza. Criei duas classezinhas aqui, né? Aquele by the book, cachorro e gato e tal. E aí, como é que eu faço agora pra criar uma interface pra esses caras, né? Então, eu tenho, teoricamente, eu tenho que criar uma interface animal aqui, né? Então, aqui, dentro de circo, eu vou criar um cara chamado animal.goal, tá? Esse cara vai estar no package circo, tá? E esse animal vai ter aqui apenas a definição da interface, né? Então, type animal. E esse cara não vai ser uma structure, ele vai ser uma interface, tá? E o que que esse cara tem que ter? Aquele método speaks, que é a forma como os animais sabem falar, né? Do tipo string. Repara uma coisa, né? Eu criei uma interface animal com o método speaks, que ele retorna um string. O cachorro tem um speaks que retorna um string, o gato tem um speaks que retorna um string também. Se fosse uma outra linguagem de programação, por exemplo, Java, eu teria que fazer alguma coisa aqui do tipo, né? Implement animal, né? Animal. Ou seja, eu já tô no código, na própria sintaxe, eu já tô amarrando, já tô criando uma dependência, de alguma forma, entre uma classe e outra. Por mais que seja uma classe concrata, uma interface, eu já tô criando uma dependência. Aí que tá a diferença em Go. E que eu acho que aqui já muda bastante coisa. Independente daquele conceito que eu falei pra vocês, que Go, as interfaces estão muito mais focadas em preencher requisito do que preencher interface. Mas depois a gente fala disso, falando apenas do desacoplamento, que eu não vou ter isso aqui, ó. Que eu não vou ter isso aqui. Isso aqui já desacopla, né? E como que o Go, então, aplica essa interface, ó? Então, a gente agora vai lá criar a nossa classe main, ó. Vou criar o nosso main.goo aqui. Packed main. Funkman. Tá? E aqui é onde eu vou instanciar agora o meu gato e o meu cachorro, né? Então, como é que eu vou fazer lá? Dog1 recebe. Então, o cachorro 1 recebe animals.dog, tá? E esse primeiro cachorro aqui vai ser a Everest. Beleza? Ó. Então, eu vou criar um segundo cachorro aqui, ó. Vou criar o cachorro 2, que vai ser o Chase. E agora eu vou criar os gatos, né? Então, eu vou criar a mesma coisa. Cat1 animals.cat recebe a Marie. E vou criar o cachorro, o gato 2, que é a Sherry. Tá? Beleza? Então, aqui eu tenho o cachorro e o gato. Se eu chamar os métodos do cachorro e o gato aqui, ó. Se eu der um fmt, um log.println aqui, ó. E eu fizer dog1.speaks, ele vai falar, né? Então, eu vou fazer isso para os dois cachorros e para os dois gatos, tá? Então, para os dois cachorros e para os dois gatos, ó. Os gatos e os cachorros vão latir, vão miar, vai acontecer tudo aqui, ó. Né? Ó lá. Então, a Everest faz a wall, o Chase faz a wall, a Marie e o Sherry fazem miau, tá? Ok. Só que aqui eu não estou usando interface nenhuma. Eu estou chamando diretamente o método speaks do cachorro, né? Então, simples assim. Isso aqui está funcional. O que eu vou fazer aqui agora que eu vou, de fato, usar a interface, tá? Dentro do meu, da minha classe circo aqui, eu vou criar uma função, ó, chamado perform, tá? Que eu vou performar o circo, digamos assim. Onde eu vou passar para ele um a.animal.animals. A minha interface ali de animal. Animal. Que eu vou esperar um animal. Esse animal pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um cavalo, qualquer coisa. E vou dar um return speaks. Ali, ó. Né? Speaks. A.speaks. Melhor, né? Então, pronto. Então, aqui ele está preenchendo, está reclamando aqui. Animal not declared by package animals. Ah, circos. Desculpa, tá? Ele está declarado no pacote circos. É isso que ele está reclamando. Ops. Aqui não precisa botar pacote nenhum, porque eles estão tudo aqui dentro do mesmo pacote, tá? Então, beleza. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Agora, eu tenho uma interface. Essa interface, ela tem um perform. Eu podia chamar ela de speaks, né? Para ficar mais claro aqui. Eu não vou chamar ela de perform, tá? Então, qualquer animal agora pode performar e pode fazer um speaks, tá? Vou botar speaks aqui para ficar mais genérico. Tá? Então, um animal, se eu receber um animal, ele dá um speaks, tá? Então, lá no meu main, lá na minha classe main, o que eu vou fazer? No lugar de eu chamar direto o cachorro.speaks e o gato.speaks, ó. Eu vou comentar esse cara aqui, tá? Vou comentar esses elementos aqui. E eu vou chamar agora o meu método lá do circo, ó. Circus.speaks, tá? Então, o que eu vou fazer? Circus.speaks, que é o meu método lá. E eu vou passar para ele o objeto, que é o gato ou o cachorro, que é a minha classe concreta, no caso, né? Então, eu vou passar aqui o dog1, por exemplo, para ele. Então, ó. No circo, um cachorro sabe falar. No círculo, um gato sabe falar, né? Então, mesma coisa. Dog1, cat1, dog2, cat2. Então, se eu rodar, ele vai executar igual. Claro, ele não falou porque eu não estou dando print aqui, né? E ele dá um return na mensagem. Então, olha lá. Então, se eu rodar esse cara, ó, ele vai fazer igual. A Everest e o Chase fazem igual e a Maria e a Chery fazem miau, tá? Então, reparem. Olha só que interessante, tá? Ele está... Agora eu estou usando o método speaks, tá? O método speaks do circo passando o animal, que é uma interface, tá? Que sabe falar. Reparem a diferença aqui, né? Eu não estou acoplando nada, nem no gato, nem no cachorro. Eles continuam independentes, não tem um extend, não tem uma dependência da interface aqui. Então, ele diminui mais ainda a dependência porque em tempo de código, eu também não tenho um acoplamento entre uma classe concreta e uma interface. Eu tenho em tempo de execução. Então, em tempo de execução, quando eu faço o speaks do circo, tá? Que é um falar da interface. A única coisa que ele tem que fazer, o match, é dentro da minha classe concreta, dentro da minha classe concreta, que é o dog que eu passo para ele, ele tem que ter os métodos que façam match com a minha interface. Então, speaks. Se eu colocasse alguma coisa lá, por exemplo, running, que é como ele corre, por exemplo, era só eu colocar aqui dentro um run, retorna a string, né? E implementar, eu teria que ter esse método implementado dentro do cachorro e do gato. Aqui dentro eu faria uma funk, a dog, né? E faria aqui o run, string, e implementaria a forma como ele corre nos dois. Então, reparem que o gol, em tempo de execução, ele tenta casar a interface, os métodos da interface com os métodos da classe concreta. Então, ele desacopla mais ainda do que em uma outra linguagem convencional aí que a gente conhece, tá? Então, show de bola aí, bacana, bem entendido, tá? Esse aqui é a Java Style de criar classes e interfaces em Gol, tá? Em um outro vídeo eu vou mostrar como que o Gol encoraja a galera a fazer isso, tá? Valeu, falou.